Opa! O que é isso aqui? Ai, meu Deus! Ô, Uizinho! Uizinho, corre aqui e vem cá ver! Tô olhando! Tô olhando! Tô olhando! Tô olhando! Uizinho, olha atrás de você! Olha atrás de você! Franzinha, eu não vou cair nessa! Uizinho, olha atrás de você que eu tô mandando! Franzinha, eu sei que não tem nenhum monstro atrás de mim, tá? Ô, meu Deus, o problema é esse! É, você sempre engana eu atrás de você! Ó, avião passando lá! Uizinho, calma! Respira! Não é monstro! Olha atrás de você! Tem um monte de caixa de slime! Mentira! Sério, olha! Meu Deus do céu! Espera, é as caixas misteriosas de slime! Sim, Uizinho! Você tava acreditando! Nossa, é de assim! É só da... Não! Tá! Não é assim! Ó, presta atenção! Ah! M-L-C! Sim! Do quê? É muito fácil! Do quê? Muito legal com nós! Nossa, Uizinho! É maluco! Então, é pra nós mesmo! É pra nós! É pra nós! Vamos começar o vídeo! Vamos começar! Vamos começar! Então, vai! Cheguei! Uizinho na área trazendo muita diversão pra vocês! E... Franzinha na área chegando pra alegrar o dia de vocês! E hoje nós estamos muito, mas muito, mas muito empolgados por ser um vídeo de slime! Sim! De caixas misteriosas, galera! Olha isso! Tá, chega! É muito, muito legal! Então, gente, ó, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho! Sininho é mal pra caramba! E, ó, outra coisa! Tem que bater pelo menos... 5 mil gostei! É! Então manda pra todo mundo, tá, galerinha? E pra quem não sabe, isso aqui é o desafio da caixa misteriosa de slime! E olha que linda que tá! Nossa! Olha, olha! A maravilhosa de linda! A maravilhosa do planeta! Tá demais! Então, é o seguinte, vai ser igualzinho a roleta misteriosa de um slime! E quem vai começar? Jockey em pó! Tá! Quantas vezes vai ser? Quantas caixas vai ser de cada? 5 de cada! 5 de cada? É! Então vai! Tá! Jockey! Peraí, deixa eu falar um negócio, gente, é o seguinte, não fica bravo comigo! É assim, quem fizer a melhor slime, ganha! Quem vocês acham que vai ganhar? Deixa aí nos comentários! Fresinha! Fresinha! Weezinho! Weezinho! Weezinho, vai ganhar um! É o Weezinho! Weezinho! Tá bom! Tá. Jóquen! 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 Ganhei! Não, eu perdoa! Não valeu! Você, Uizinho, foi roubar e perdeu! Eu não fui roubar nada! Tá! Vai! Eu sei ganhar! Qual que eu vou? Qual que eu vou? Qual que eu vou? Ah, é óbvio! Qual? No rosa! Não! Eu pensei o seguinte, no rosa e é tipo assim, na metade do nosso nome! Ah, entende? Você quer destruir o meio já! É! Você vai com o quê? Com o pé, com a cabeça? Calma! Tá, vamos ver! Vem com nós! Vem! 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 Uou! O que será que tem aqui? Jóquen! São luvas! São luvas de grit! Vente! Isso aqui é de cola! Isso aqui é grit? É grit! Tá, vai! Tem que pôr na sua bacia! Tem que pôr na bacia! Vai, 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 Franzinha! A minha bacia é essa! Sim, tem que cortar! É a tesoura! Ah, esqueci da tesoura! Vai, produção! Vai, vai, vai! Aê! Produção, tá demais hoje! Tá demais mesmo! Vai, corta o dedo! Cuidado! Peraí! Você não tem vida, né? Para com isso! Ah, não! É que não pode, né? Vou começar pelo... Nossa! Nossa! Vai te dar um lá para mim! Assim? Não! Caiu um pedaço da luva! Não tem problema, Suiz! Quer que eu abro essa? Não! Não! É minha! Caraca! Tem que fazer assim! Tem que fazer assim, Franzinha! Aê! Olha só! A cola verde já está aqui! Eu não preciso pôr tudo, né, Uizinho? Não! Só quando você quiser! Eu vou cortar aqui no meio... Caraca! Põe mais! Põe mais! Uizinho! Nossa! Tá! Agora é minha vez! É minha vez! Eu estou muito empolgado! É minha vez! Minha vez! Minha vez! Uizinho, gente! Pera, pera! Risco de guerra? É! Agora é minha vez! Pera! Não! Ainda não! Mas ela vai vir! Vai! Qual vocês cortam? Bom! É muito fácil! Deixa eu pensar! Vai ser! Vai ser qualquer um! Uou! Caraca! Sabonete! Sabonete! Ah! Vou tomar banho agora! Meu Deus! Tomando banho! Porque já está à noite! Então nós temos que tomar banho! Ah! É para pôr na slime! É! Vai! 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 Ah! Pronto! Pus um pouco! Não vou pôr tudo! Tá! Minha vez! Nossa! Nossa senhora! Você faz arte! Sai daqui! Vai galera! Agora eu vou escolher qual! 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 Fala para mim! É o rosa! Não! Cheira de rosa! Então vai! Escolha! O S de slime! Vai então! Vamos ver! Um, dois, três! Caiu! Caiu! Outra luva! Se deu mal! Se deu mal! Se deu mal! O que é, seu vizinho? E ó! Tênis pé! Vai ter que pôr! Tênis pé é bom também, gente! Sabe por quê? É bom porque tem que pôr no pé, às vezes! É! Ah, seu vizinho! Meu Deus! É muito bagunceiro! É para pôr pé! Tênis pé! De pé! Ui! Quase que eu caio! Quer que eu ajudo? Não! Você é ansioso, né? É! Eu sou empolgado! Eu gosto de fazer as coisas! Meu Deus! Vizinho! Opa! Desculpa! Eu perco o controle! Nossa! Vai ficar horrível a sua! Vai mesmo! A minha está mais bonita! Já não gostei! A minha está muito boa! Não tem nada, vizinho! Tem sim! Sabonete! Vamos pôr só um pouquinho de tênis pé, né? Que é para assim, só ficar cheirosa! Franzinha! Ó, gente! Ela está pôndo um pouquinho! Vai! Tá! Então, já que você pegou o West, eu vou pegar o... Prepara que vai ser um bico não! Ah, meu Deus! Vai até jogar o chinelo, pastinha! Nossa, sujei o teto! Mas não tem problema! 3, 2, 1 e... Pó! 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 Ah! 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 Cola Magic Slime! Ah! Ah! Não gostei, vizinho! Por diá! Eu achei a caixa mais incrível de todas, porque agora eu tenho 1 kg de cola! Então vai, põe 1 kg para você ver e depois misture com cola branca! Eu não colocaria muito! Eu vou pôr 1 kg! Ó! Vizinho, não vai dar! Ah! Tá! Vou pôr só esse tanto, deixa eu ver! Foi metade! Tá! É porque eu gosto de fazer as coisas muito! Essas aí são pedras roxas! Tá! Isso aqui é... Pra quem não sabe, isso aqui é pedra de ficar no aquário de peixe! É! Quem fez esse caixa é muito doido! Ai! Não corta pedra, né? Não! Pera, só deu uma abridinha no dedo! Você vai jogar tudo? Claro que não! Olha que linda! Seu vizinho, não vai! Eu não fico horrível! E eu tenho mais um pouco de cola nesse caso eu precisar, né? Não precisa não, pode colocar uma vez só! Ah, não pode mais? Não! Então eu posso pôr mais um pouco de cola? Não! Já pode! Pô, então! Ôizinho, você quer parar de fazer assim? Eu escolho uns e escolho do lado! Eu escolho... Você tem que escolher as cores! Ah, tá chorando pra mim! Nossa! Vou escolher o vermelho! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Fê, pega o vermelho! Você vai, vai, vai! Pega impulsos! Uou! Ah, gente! Ô, galera! Ô, galera! Não dá um... Para de rir de mim! É, é... Me teve graça de novo! Olha lá, olha lá, gente! Olha aqui, ela pegou! Mostra pro pessoal! Essa aqui é cola... Rosa? Vermelha? Rosa! Não, essa aqui é a vermelha, porque tá com o negócio vermelho! Ah, é verdade! É que misturou com a cola branca e parece rosa, mas é vermelho! Tá bom, né? Tá, então é só pôr, né? Ô, Zinho, dá licença que as cores é minhas! Ah, tá, beleza! Vai! Olha aqui, isso aqui que tá virando! E ela fala que é uma slime! Vai, ô, Zinho! Porque tá suando! E aí... Ai, eu só! Que horrível! Que horrível que vai ficar! Ai, gente, dá até vontade de beber, parece iogurte! Não, mas é muito bonito a escola colorida de luva, né? Por que que na luva fica mais bonito? Não sei... Tá, pronto, agora é minha vez... Pera, não pus o meu negócio! Ah! Não vou pôr tudo também não, vai que sai um monte de coisa... Vai, Fredinha! Opa, o chute especial! Ah! Não! Pode só mexer com Deus! Não! Vai, vai, vai! Ó, eu vou fazer um chute especial agora! Tá! Tomara que eu não derrubo tudo! Tá! Preste atenção! Ah! Eu acho que a verdade é certa! Ah! Uau! Calma! Quase eu vi tudo! Olha que saiu! Slime amarela! Ah! Com as pedrinhas amarelas! Não sei o que vai acontecer! Ah, é grit? É grit! É mesmo! É que tá estranho porque tá na luva! Tá! Agora eu vou fazer assim, ó! Vamos cortar a luva! Tudo! Ah! Sou mais esperto, né? Você é mesmo esperto! Aí, ó! E ainda bem que eu nem me sujo, né? Fazendo as coisas! Porque, imagina! Ia ser complicado se eu me sujasse! Imagina! Olha aí o que que fez tudo isso! Tá! E o que eu faço agora com a mão? Não sei! Eu tô com a mão! Opa! Risco de guerra! Não! Não! Faz dia! Faz dia! A mão vai brigar com você! Ouzinho! Para! Não! Só dois dedinhos! Dois dedinhos! Ah! Não deu o outro! Pera! O outro não pegou! Aê! Beleza! E para virar agora eu só vou me colar! Ah! 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 Ele tem problemas! Tá! Agora eu tenho que cortar o grit! O grit eu vou por bastante! Eu vou por tudo! Não! Vou, vou, vou! Ó! Vai ficar duro! Pus tudo de um dedo! Aí eu vou deixar os outros dedos, eu acho! Ai! Falou que eu por tudo! Aê! Você, 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 esqueci a palavra! Tá! Foi quantas casas de cada? Foi três! Então falta dois? Falta duas! Escolhe bem, hein! Eu vou escolher bem! Vai! Eu vou escolher o preto! Vai! 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 Tô virando um homem cola! Será que se eu usar muita cola eu começo a criar slime, pelo amor? Assim, ó! Vai, vai então! Vai! 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 Nossa senhora! O que foi? Vocês param de ser curiosos que quem vai ver primeiro sou eu! E depois é eu! Ativador! Você achou ativador? Meu Deus! Ativador! Pera! Nossa, o izinho colou no cabelo! Faz paz! Eu ia lavar sua semana que vem agora! Desculpa, Fernandinha! Você sabe que eu não me controlo! Nossa senhora! Dá um pouquinho de ativador? Não! Você vai ter que achar! É aquele ativador mais raro do mundo, né? Pronto! Será que foi o suficiente? Pois! Não pode usar mais! Pois! Não pode usar mais! Vai logo! Tá! Vamos lá então, né? Presta atenção! Eu sou um cara tão espadachim kung fu com karakê! Que eu vou fazer assim! Nossa! Você viu a velocidade? Uou! Tá virando uma lata! Opa! Não! Não! Vai ficar fluff! Vai ficar fluff! É! Mas... Olha pra chuva! Tá! Vou cortar aqui então! Uou! O izinho! O izinho! Ah! Não tá ficando bonita a sua também não! Vai! É que você não sabe a minha jogada final! Tá! Tá! E falta o que mesmo? Barbeador? É! Vou pôr um monte! Vai! Pronto! Vai ficar fluff! Vai! Minha vez! Tá juntando cola! Vai! É só a última hein! Deixa eu risar, peraí! Se prepara! Por favor! Espadachim kung fu! Uou! Você vai deixar o valor? Tá tipo... Por favor pai do céu! Eu não sei nem o que que eu quero porque acho que não tem jeito a minha slime! Mas então tá bom! Vamos lá né? Então eu vou... Eu vou... Falta duas letras pro slime hein! Opa! É minha! Não tem assim! Ah! Afendi! Eu vou escolher o E! Mentira! Tá! Vai! Escolhe! Eu vou escolher o S! O que que você achou? Não! Você achou a bolinha! Abre a espolinha! Tá! Mas por que que eu tô pegando? Achei a bolinha! Achei a bolinha! Achei a bolinha! Achei a bolinha! É que tá tudo estranha! Mas não vai ficar bolinha! Vai! Francinha! Minha vacilinha! Eu vou guardar um pouquinho! Ó! Pega o efeito! Ouve! Ouve gente! Sabe o que é isso? É o homem-coala! Vou fazer igual você tá Luizinho? Homem-coala! Tô ficando até mais mole! Tô ficando igual uma coala! Ai que medo! Para Luizinho! Você tá me... Meu Deus! Luizinho você tá me deixando doida! Vai Francinha! Porque agora eu sou homem-coala! Vai! Vamos ver! Será que isso vai ficar bom? Vai! Gente escuta! Olha isso! Vai ficar lindo! Aí! Ah! Perdi meu poder! Cansou né? Vai! Vou pôr! Tá! Eu quero ver a hora de mexer tudo! Francinha! O que? Eu tenho que achar o ativador! Você tem que achar o ativador! Você tem... Reza aí! Ah! Eu tô nem aí também! Sabe? Eu vou escolher qualquer uma! Vai! Eu vou! Vai! Tem muita opção! Vai! Com pouca... Com pouca caixa é difícil dar slime! Né? É! Tá! Com pouca caixa é difícil dar slime! Ninguém! Ninguém! Tava calculando poder! Vai! Vai! Poder de luta de homem-coala! Ah! 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 Meu Deus! O ativador! O ativador! O ativador! O ativador! Ah! 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 Não achei nada de graça! Tá! Tomara que esse ativador esteja bom! Eu vou por... Assim! Agora! É a hora final! Mexer! Mexer! Vamos mexer! Meu Deus! Agora nós temos que ver o efeito especial que vai dar isso! Nossa! O Zinho grudou tudo mesmo! Franzinha! Se alguma virar slime... Oh! Já é... Já é bom! Caraca! Franzinha minha já tá dando ponto! Eu vou meter a mão! Porque você sabe que eu sou doidão! Você é doidão mesmo, hein! 1 e 5! Tá dando! Será que a chuva vai dar um ponto? Lógico que vai! Ó! Já tá dando ponto! Tudo bem que a cor dela não ficou tão bonita assim! Mas! Né! A minha virou uma slime! Não virou ainda não! Virou! Ó! Tá vendo? Não virou não! Virou sim! Prontinho! Virou slime! Prontinho! Mas vai ter que pôr um pouquinho de ativador! Falou que sim! Ó! Opa! Tá espirrando um pouco! Ainda tem muito ativador! Opa! A minha slime tá parecendo aquelas de filme! A minha tá meio esquisita! Ó! Pera! Olha isso! Fezinha a sua! Tá bonita! Ai Wissim! Tá uma cor esquisita! Não! Tá parecendo cor de pântano! Vem ver gente! Vem ver! Olha isso! Tá muito bonita a sua! Você achou Wissim? Eu achei! Qual será que ficou mais bonita? Eu também gostei da sua! Mas eu também gostei da minha! Qual será que ficou melhor? Que cheirosa! Vamos testar a elasticidade! Vamos jogar aqui na mesa! Opa! Quase quebrei! Coloca aqui! Coloca aqui! Joga aqui pra lá! Ai! Desculpa! Desculpa! Não sei fazer as coisas direito! Tá! Vamos lá! Ai! Ai! Grudou! Essa coisa é pequena! Perteste! De! Elasticidade! Ó! Uou! Deu errado! Agora é minha vez Zizinho! Quero só ver! Vamos ver! Ó! Vai vendo! É! Vai vendo Zizinho! Ficou boa mesmo! Tá! Agora vamos erguer as duas! Qual ficou mais legal! É o voto de vocês! Vocês tem que votar hein! Hashtag Franzinho! Vocês tem que votar! Hashtag Luzinho! Vocês tem que votar! Pera aí! Pera aí! Tem que dar uma amassada aqui! E! 3! 2! 1! E! Olha só! Não! Não! Olha! Olha isso! E agora! Franzinho! Olha pra isso também! Não! Agora ficou difícil! Agora ficou difícil! Galera! Vocês tem que escolher! E de boniteza! Tem que fazer de boniteza! Agora é de beleza! Ó! Vou fazer o charme! Pose! Olha! Faz pose! Faz pose! Faz pose! O meu tem... Tem bolinha! Tem bolinha! Ó! A minha ficou pegando! Olha as pedrinhas, gente! As pedrinhas são muito boas pra slime! Porque ficou muito legal! Eu gostei! Deixa eu ver! Textura diferente! Nossa! Nossa! Sua faz clac-clac-clac muito mais! Qual faz mais clique assim? Ai! Você tava com a Mexic Slime! Ah! Então! Mas a minha ficou mais legal! Ó! 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 Viu? Ó o meu, ó! Ó! Viu, Zinho? Eu aprendi! Esse foi o seu clique! Assim! Vamos ver o meu! Sim! É que eu tenho o Yagand! Tá! Tá empatado pra mim isso! É! Ficou muito parecido as duas! Tá! E aí! Quem vocês acham que venceu? O vídeo foi muito divertido! Se vocês quiserem que vai fazer mais! Pense direitinho! Porque deu muito trabalho pra fazer isso! Rapaz! Mas foi muito legal! Eu gostei! Foi muito legal de fazer! Então, ó! Vocês tem que deixar 10 mil gostei! 10! 3 mil gostei pra gente trazer mais Caixa Misteriosa de Slime! É isso aí! Então, até a próxima! Tchau!